Começa hoje em Porto Alegre o 36º Congresso Estadual dos Jornalistas Gaúchos. O tema central é o jornalismo, o jornalista e a democracia. A conferência desta sexta-feira será com o jornalista Mário Magalhães. Ele vai falar sobre o papel do jornalista na construção de uma imprensa plural. Mário Magalhães é autor da bibliografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. No segundo dia do evento haverá mesa sobre a mulher e a responsabilidade na imprensa e um painel sobre os 50 anos do golpe militar de 1964. O evento começa às sete da noite na Câmara Municipal de Porto Alegre. As empresas que investirem nas estruturas temporárias do estádio Beira Rio para a realização dos jogos da Copa do Mundo podem ter até 100% da quantia aplicada compensada através do ICMS. A proposta foi enviada à Assembleia Legislativa através de um projeto do governo do Estado, mas enfrenta resistências na oposição. A bancada do PT pretende votar até o dia 25 deste mês o projeto de lei que prevê, por meio de incentivo fiscal, encontrar empresas interessadas em finalizar as estruturas necessárias para a realização da Copa do Mundo. O líder do partido na Assembleia, deputado Edgar Preto, explica como funcionaria com o projeto. O projeto internacional, com as suas razões e argumentos, entendeu que não vai fazer este investimento dos 30 milhões para as obras temporárias ditas. O governo do Estado e a prefeitura de Porto Alegre, com a responsabilidade que tem em não pagar para o mundo inteiro o que, na minha opinião, seria um verdadeiro mico de não realizar aqui a Copa do Mundo, foram em busca de alternativas. Já tem estudos da Federação do Comércio aqui do nosso Estado, que em torno de 500 milhões será o dinheiro, o recurso deixado aqui para o Estado com esse evento da Copa. O líder da bancada do PSDB, Jorge Pozzobon, não acredita que o projeto seja aprovado. No meu entendimento, um projeto que concede benefícios em ano eleitoral, viola a Lei 9.504,97, viola a Resolução 23.370 do Tribunal Superior Eleitoral, que proíbe benefícios fiscais em ano eleitoral. Para mim é claro. As estruturas temporárias serão construídas no Beira Rio por determinação da FIFA e também nas FanFest, eventos culturais com música e transmissão dos jogos gratuitamente. A FanFest em Porto Alegre seria no anfiteatro Pôr do Sol, que tem capacidade para 70 mil pessoas. Mas o prefeito José Fortunati cogita a realização de maneira descentralizada, nos bairros. Um dos locais cotados pela prefeitura é o ginásio Tesourinha, que tem capacidade menor, 8 mil pessoas, mas já é coberto, o que reduziria custos. Outros lugares estão sendo estudados para serem apresentados e posteriormente passarem pela avaliação da FIFA. Entra em vigor em maio uma proposta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que classifica restaurantes pela maneira como lidam com os alimentos. A proposta segue critérios internacionais e pretende orientar os turistas durante a Copa do Mundo. Ao todo, 2.700 restaurantes brasileiros vão participar do projeto, que por enquanto é piloto. Os estabelecimentos foram voluntários. Em Porto Alegre, as churrascarias terão uma nota identificando as condições de higiene da casa. A quer dizer excelência na alimentação, a B é bom e o C é regular. Isso dá uma tranquilidade para o cliente para saber como o restaurante cuida da alimentação, no recebimento da mercadoria, na energização dos alimentos e na manipulação dos alimentos. A proposta, que foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, será posta em prática a partir de maio e se estende até 31 de agosto. Um teste para atender a demanda da Copa do Mundo. Esse é um projeto que já é consolidado em Nova Iorque, em Los Angeles e Londres. As capitais turísticas também, que a partir de agora o estrangeiro que vem a Porto Alegre, vai saber que essas casas também têm esses cuidados internacionais, que já são um diferencial nisso. Por lei, todo gestor de restaurante é obrigado a convidar o cliente para visitar a cozinha. Mas a tendência é de que nem precise mais disto. Basta apenas olhar. Ver a cozinha assim que entrar no estabelecimento se tornará uma prática comum, sem precisar passar por uma porta. Ela estará ali, aos olhos para quem quiser avaliar. Práticas que trazem maior confiança para o cliente. O respeito ao consumidor. Mostrar que o Brasil tem respeito ao seu cliente, respeito ao seu turista. Eu acho que o Rio Grande do Sul, o Brasil, só tem a enenhar com essa proposta. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho